Todo ano, 14 mil indústrias são multadas por crime ambiental no Brasil. Mas de cada R$ 100,00 em multas aplicadas pelo Ibama, menos de R$ 3,00 vão para os caixas do governo federal. Em São Carlos, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal solicitou à Justiça uma nova punição para a usina Santa Rita de Açúcar e Álcool. Isso porque as penalidades impostas anteriormente não foram cumpridas. A usina foi multada pela primeira vez em 2013 pelo derramamento de toneladas de resíduos industriais no rio Mojiguassu, no interior de São Paulo. O vazamento causou a morte de pelo menos 30 espécies de peixes, prejudicando comunidades ribeirinhas que vivem da pesca e atingiu cerca de 110 quilômetros de extensão do rio e de vários afluentes. O ciclo de reprodução dos animais das áreas de proteção permanente da região foi afetado, o que causou desequilíbrio ambiental em toda a região central do estado de São Paulo. Na usina Santa Rita, os tanques estão abandonados. Na época do vazamento, a CETESB, que é o órgão responsável pelo meio ambiente aqui no estado de São Paulo, emitiu um relatório dizendo que a usina havia sido negligente, pois ela não fazia retirada dos resíduos em excesso desses tanques e muito menos a manutenção dos tanques. Agora, a CETESB informou ao Ministério Público que a usina, além de não pagar a multa, também não apresentou um projeto de recuperação das áreas de proteção permanentes atingidas pelo vazamento. Todo ano, 14 mil indústrias são multadas por crime ambiental no Brasil. De cada R$ 100,00 em multas aplicadas pelo Ibama, menos de R$ 3,00 vão para os caixas do governo federal. Nem todas as empresas apresentam projetos de recuperação. A recuperação dessas áreas que sofreram impactos é geralmente muito lenta e demanda ações permanentes e cumulativas. Se nada foi feito, a recuperação vai ser mais lenta ainda. No entorno da usina, máquinas paradas e muito mato. Nada de recuperação das áreas atingidas. São dois anos de espera. Os ribeirinhos e o Ministério Público Federal têm pressa. Nesse momento, nós aguardamos o pronunciamento da justiça de primeira instância, mediante sentenciamento do processo, para pedir uma execução provisória. E, consequentemente, que a usina seja obrigada a cumprir as suas obrigações.